Nós aqui, vocês já, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu, se é o crime ou o creme, se não deves não tem... Banda sim, banda sim, banda sim! Salve, molecotes! Beleza? Aqui nós estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio de vida do creme, mano. Se você já veio deixando seu like, veio daquele jeito pesadão, mano. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum episódio dessa série bolete, mano. Quem me ajudou nesse episódio aqui foi o Angelo, o Simon e o Fatali, vocês vagabundos, dá um salve aí, rapazão. Salve, mano. O canal deles vai estar aqui na descrição, todo mundo corre lá, se inscreva, que eles também fazem o vídeo do crime. E a Gug e Moleque Coz tá fazendo todo mundo junto, tá ligado? Mesmo vídeo do crime, mesma história, só que na visão deles. Então, tem que ver a gente todo mundo. Ó, tava fazendo novamente esse episódio em live no canal do Escrub, mano. Então se você não é inscrito lá, se inscreve lá para a gente poder pegar 3K esse mês ainda. Ó, ou até o final do ano, não sei. Vamos ver o que que rola. Mano, eu quero mandar um salve aqui para o rapazado que tava no live, que é o Tenka, o Sung BT, o Caio Gamer, só mais o Gamer, o Luiz Pedro. Deixa eu ver quem mais. O Kings e o Luiz Soares. Mano, essa rapazada que pediu salve, então, mano. Não posso fazer nada se você não pediu salve. Se a live tava atrasada pros caras. Então é isso, mano. Vamos direto pro episódio que a gente tá enrolando muito no começo dos vídeos, mano. Deixa seu like aí se não deixou ainda. Passa a cada rapazada. É isso, valeu. Falou. É, foi. Ai, mano. Ah, mano. Na moral, o cachorro da... Mano, esse cachorro tá... Mano, esse cachorro tava pro like de novo, velho. Viu, pelo amor de Deus. Cala a boca, negão. Vagabum. Mano, vou dar chuminho pra esse cachorro. Não, vou dar logo um tirado, tá, 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 tá. É a droga do fumaça ali, ó. Aí, patrão. Aí, patrão. Cadê o fumaça? Aí, patrão. Fiquei sabendo aí, ó. Fiquei sabendo aí que o Paçoca... Chora aí, ó, porque ele é São Paulino, mano. Mano, esse cara, esse cara aqui, mano. Tô com raiva de gente, mano. Mano, salve o Corinthians. Ah, cadê? Ô, fumaça. O pior time de toda a vida. Ah, o quê? Cê é doido, rapaz. Volta aqui se você vergonha. Volta aqui se você... Vagabundo, que safado. Volta aqui, caralho. Você tá com medo? Não, 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 não. Volta, volta, vamos lá, cara. Ô, fumaça. Ó, fumaça, é, ó. Esse é o sem-vergonha. Fugiu, né? Sumiu. Quem teve que limpar o carro sozinho foi o trouxa aqui do... Do... Trouxa na perna, aí, ó. Abaixa a arma aí. Olha a gente apontar a arma pros caralho, caralho. Mano, esse cara aqui, mano, ele chorou limpando o carro, mano. Olha o meu vô, ele... Eita, pô, meu, eu vou ser correndo. Parabéns, esse retardado. Fica apontar a arma pro velho, coitado. Mano, esse cara aqui chorou limpando o carro, mano. Mentira, não masquei o dedo, mano. Não masquei o dedo. Sim, mano. Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Minha mãe que tem medo. E eu chorar que nada, meu irmão. E você que me desmaiou na rua, tio, tá doidão? Vou me vingar aí. Ah, é verdade, mano. Tomou logo o sucão, mano. Quando desmaiou na rua, irmão? Mais aí, mais aí. Cadê? Cadê o fininho, ué? Ele me passou o rádio lá em cima, disse que tava cheirando aí. Cara, tava na contenção aqui olhando, né? Porque tá ligado, né? Tá tudo bem, tá ligado? Pode ir pra mano, é que tu não corre pra nós dois, mano. Vamos lá. Fala aí, tá. Fala aí, falei. É o seguinte, mano. A gente tem que dar uma dominada no... Os bagulho aqui, né? Você tá ligado, né, mano? Nossa, com essa quebrada aqui, tá meio fraco o tráfico e tal. Mano, vamos dando... A gente tem que acabar com o tráfico dos caras lá embaixo, lá. Tipo, lá eliminando eles, tá ligado? Deixando eles fracos. Poder aí nós começarmos o tráfico daquele jeito. Boladão, né, mano? É, sim. É, porque aí nós vai começar... A vender aí e tal, mano. Então, logo, logo já tá crescendo nossos bagulhos lá da maconha. Nós já estamos ali lá, sementinhas lá, mano. Tu vai deixar eu e o Sombra experimentar a mercadoria lá, né? Quem é Sombra, louco? É fumaça. Não, vocês... Não, vocês não dão, não. Vocês não dão, não. Não, vocês não dão certo, não, velho. Por que não, pô? Não, cala aqui, não. Vocês ficam loucão aí vendo galinha, vendo tudo. Pô, mano, até vou assustar a arma aqui agora, aqui, mano. Segui triste agora. Então, é o seguinte, gente, ó. Vamos todo mundo, ó. Nós vamos ali na quebrada ali. Vamos dar uma lima dos caras. Vamos, 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 vamos. Que tá de noite. Essa hora que eles estão no tráfico, ó. Vamos no meu carro, vamos no meu carro. Vamos no meu carro, que não dá, mano. Vamos todo mundo no meu carro, que é a arma aqui, ó. Não, você não tem como ir num porta-mala, né, mano? Ai, é caralho, vai me levar junto, porra? Em cima do carro? Sim, eu vou levar vocês juntos, sim. Opa, eu não tenho nada, pô. Vambora. Ô, Patrão, só olha aqui, só olha aqui, só olha aqui, só olha aqui, só olha aqui dentro. Nossa, moleque. Moleque tá com os armamentos pesados ali, né? Tá, sim, então. Ô, mano, mas tá, amigo, nós estamos com essas armas aqui, mas é as únicas que nós temos, tá ligado, né? Se nós perder, já era. Sabeu que ele se viu lá, que o frigo tava vendendo, Patrão. Quem tava vendendo no quê? Fala, fala pra fora, ou o piado tá com o pau na boca? O frigo, o frigo, o frigo, o frigo, o frigo, o frigo. Nossa, o frigo. O frigo, o frigo, o frigo, o frigo. O frigo, o frigo. Ô, esse cara tá fumando muito, tá fumando orégano, acho que ela tem. Só pode, só pode, Patrão. Seguinte. Ó, você viu o bichinho? Tanto fumar maconha, tá até cores vermelhas lá, olha lá. É, tô vendo, tô vendo, tô vendo, só vendo essa frigo. É drogado, só pode. Só pode não, é. Tem nem o que falar, não. Aí, mano, qualquer dia você vai ter um infarto aí, mano. Você tem que parar de fumar desse jeito, mano. Ô, mano, cara, mano, vocês não tão ligando, né, mano? Vocês tão ligando, não. É, mano, vocês vão... Vocês não tão ligando, porque é o seguinte, mano. Nós pode morrer aqui, você tá ligado, né, mano? Porque aqui o bagulho é pesado, Joe. Pô, vou até pagar o farol aqui já, mano. Jesus do seu amado. Aí, paçoca, criatividade, hein, maluco. Se você chorar, mano. Criatividade, se você chorar, mano, o bagulho vai ser louco, mano. Pô, mano, o caramba, não vem que você só pode chorar, não. Já vou colocar o carro no beco aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. O taco que vai a porrada que eu te vi o outro dia, ó. Ah, não se lembra, né? Ô, cê tá com pistola só, mano. Aí, patrão. Como é, pô, e a abertradora aqui, como é? Ele tá gaguejando já, hein? Ele tá querendo chorar já, hein, mano. Tô vendo já, mano. Cê é louco. 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 Vem de fininho, vem de fininho, vem de fininho. Aquele gordão lá é o dono da piqueira lá, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vão, todo mundo, vamos por trás das casas, vamos por trás das casas aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora, 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 bora. Por trás das casas que é mais fácil, mano. Sim, mano, mas esse colete aqui, ele é bem, ele protege bem, né, mano? Porque, pô... Vem, vem isso, João. Mano, é o gordão, mano. O gordão é o dono da boca aqui, velho. Cô, cô, cô. Vamos passando, vamos passar por trás dos valores. Alguém, alguém no banheiro aqui. Também, também, calma, calma. Vagabundo. Vem, vem, vem. Caraca, só que cê tá, cê tá, mano, cê tá preocupado com a sua vida, tia. Calma, mano. Caraca, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pula aqui, ó, um patrão, um patrão aqui, ó. Dá pra subir aqui, ó. Ok, ok, ok. Não, mano, pra, pula, não vem. Não, 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 vai por cima, não vai, os caras, vai, os caras tudo vai quebrar, vai, vim. Aí, patrão, aí, patrão, aí, patrão. Só vem aqui, ó, vem aqui, ó. Pula, 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 ai. Vai, 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 vai. Vem, bora, 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 cadê, 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 cadê o cordão? Ah, patrão, eita, pô. Eita, pô, tem um cara aqui. E aí, cês vão descer a bala? Vamos lá, vamos lá. Senta a bala, senta a bala, senta a bala. Pode descer a bala, pode descer a bala. Vai, 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 vocês voltaram, vai, vai, vai. Não, elimina aí, elimina a geral, elimina a geral. Meu Deus do céu, é muito. Nossa, mano, calma, calma, se esconde, se esconde, pega a cor. Se esconde aí, mano. Cuidado que a bala tá passando do seu ladinho aí, patrão. Calma, calma. Cadê, tem mais, tem mais, tem mais, pra cá. Tem mais pra cá não, os caras correm, hein. Os caras correm, hein. Ó, 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 ó. Tem muito de barco, ó. A polícia já tá vindo, já, diabo. Fudeu, fudeu, fudeu. Aqui, ó, 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 ó. Ó os caras, os caras aí, todos aí, pô. Se esconde, se esconde, se esconde, mano, se esconde. Deitou, deitou, neguinho ali, ó. Caramba, calma. Ali, 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 ó. Nossa, mano, tem muito cara, velho, tem muito cara, velho. Vai bater, vai bater, ó. Ó lá, ó, 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 ó. Nossa, moleque, nossa, mano. Mano, calma, calma, bota caramba. Você tá chorando, doido? Você tá chorando no meio do bagulho, louco? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mano. Mano, bicho. Tô deitando, tô deitando, tô deitando, mano. Faz o máximo, faz o máximo, faz o máximo, faz o máximo, mano. Mano, vai, 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 vai. Mano, toma, não, mano, gente. E aí, e aí, tá acabando, tá acabando? Acabou. Acabou, não, tem uns carros vindo aí, ó. 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 Olha, cara, calma, veja não, veja sai não. Olha lá, olha lá, olha. Nossa, mano. Meu Deus do céu, é muito cara, muito cara. Como é que vai ser agora? Meu Deus do céu, patrão. Como é, patrão? Patrão, patrão. Mete bala na polícia, pô. Mete bala, mete bala, pô. Bora, bora, bora na polícia também, para quem vir, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, não, 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 vai lá, vai. Vamos lá, cala a boca, vamos lá, pegar o carro, mano. Mano, vamos por causa, vamos por trás aqui, ó. Vamos por trás aqui, ó. Cheguei, 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 cheguei. Seu carro, queu carro, queu carro? Bora, bora, bora. Tá, num botei lá para o meu carro, né? Vou deixar meu carro aqui, você é doido? Caramba. Mano, tô vendo barulho de polícia, vambora, vambora, vambora. Ai. E aí mano, eu fiz um minuto aqui em você, cara, na moral. Carai, patrão, eu acho que eu tomei um tiro no pé, mano. Patrão, eu tomei um tiro no pé, porra. Tomei um tiro no pé, mano. Corre, mano. Vem, mano, tá vindo um helicóptero. Vem, mano, tá vindo um arque, viado. Tá vindo tudo aqui, polícia. Mas vocês mataram a polícia, velho. Puta que lá, merda. Ué, ué, o helicóptero, patrão. Aqui, o carro, aqui, o carro, aqui. Bora, bora, vamo, bora, vamo, bora. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Nossa, mãe do céu, velho. Cadê, 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 cadê o fumaça, velho? Cadê o fumaça? Cadê o fumaça, velho? Cadê o fumaça? Cadê o fumaça, velho? Entrou, entrou. Entrou, entrou. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Meu Deus do céu, velho. Nossa, tô fuzindo no carro, mano. É o águia, velho, é o águia, mano. É o águia, mano. É o águia, mano. É o águia, mano. Mano, não chora não, não chora não. Vou dar o tiro na sua cara aqui, mano. Tá bom, cê bota, 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 bota. Putz, velho, é o carro de polícia, mano. Mano do céu, velho. Mas beleza. Ninguém tá... Caramba, patrão. Alguém tá ferido aí, mano? O outro tomou um tiro no pé? Não, não, não. É... Eu acho que eu passou um tiro aqui na minha orilla aqui. Mano, mano. Calma tá derrapando, velho. Sim, mano. Eu tomou um tiro no pé, mano. Ele tá pega. Nossa, mano. Nossa, mano. Tá pesado o clima aqui, velho. Vamo, vamo, mano. Meu Deus do céu, velho. Caralho, patrão, mano. Calma, calma. 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 Eu vou tiro no pé, mano. Ai, levei, caralho. Mas eu não tô chorando que nem você não, mano. Que aqui na gaveta, tá ligado? Calma aí. Calma aí. Não, pode chorar não, pode chorar não. Você é louco. Virei, virei. Tem que ser, não tem que ser, mano. Aguenta, aguenta aí, doido. Aguenta aí, doido. Ai, caramba. Eu tenho um tiro passando aqui na minha orelha aqui, meu Deus. Eita, mano. Vamo, 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 vamo. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, patrão. É, eu vou te ensinar como... Vamos pegar fuga aqui com o Massa. Vou te ensinar, mano. Não é parar nem beco, não. Patrão, patrão. Nossa, mano, mano. Ô, patrão. Só uma coisa, patrão. Oi, oi. Fala, 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 fala. Eu levei um tiro lá e perdi meu óculos. Vou voltar lá pegar meu óculos. Ah, claro. Tamo lá já. Tamo lá. Tamo voltando lá, seu merda. Mano de Deus, mano. É um óculos cara, mano. É Juliette, mano. Ah, cê vai chorar. Cê vai chorar também, porque perdeu o óculos. Nossa, mano do céu, velho. Não sei como eu falei. É, o óculos que você vai pegar. Parei, mano. Ô, mano. Passa a época da PMM e passa um pente aí. De pistola. Toma e fala, fala, fala. Toma e fala, fala, fala. Caraca, velho. E aí, patrão. Não quer te filhar também ou acho que aí estou correndo aí? Ah, mano. Tô conselhado aqui, bicho. Tem pra tirar? Cê tá doido, mano? Patrão, mas tá aí que não pega lança missa aqui. Cê é doido? Que lança missa? Você tem lança missa? Virou... Da Arábia? Cê tá, mano. É polícia, é polícia. Vira, vira, vira. Caraca, mano. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Mano, que cadê? Cala a boca, velho. Para de falar merda, mano. Só falar merda, doido. Ô, não dá para sair e correr para você não, mano. Ai, caramba. Cadê? Atira, atira. Vamo bora, bora. Massão, fica mal com a habilidade, patrão. Que banho dada? Você acha que estou rico agora? Alguém liga pro leste. Ótimo, mano. Alguém liga pro leste. Alguém liga pro leste. Alguém liga pro leste. Alguém liga pro leste, tchau. Você saia numa faculdade, né mano? Numa faculdade dos Playboyz. É, sabe mano? Caramba, mulher. Que meu Deus do céu, velho. Caramba, meu irmão. Nossa, mãe. Caramba. Vai, vai, vai. Atirando lá, atirando lá, velho. Nossa, mãe. Ele tá botando lanterna em nós, velho. Vai, 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 vai. Caramba, vai, vai. Acho que ele... Acho que ele perdeu a nossa vida, mano. Ih, aqui tem muita árvore. Não consegue... Ainda não, ainda não. Continui, continue. Ai, caramba, ai, caramba. Nossa, mãe. Ai, ai, que é boa, que é boa, velho. Mano, o carro balança, velho. O carro balança, mano. Ai, ai. Ai, caramba. Vamos parar aqui, patrão, patrão. Vamos parar aqui, vamos parar aqui na mata aqui, né, mano? É, mano. Vou, vou, vou ficar aqui um pouco. Vou ficar aqui um pouco. Vou sair daqui. Vixe, senha que deve ter empalcado. Bora, 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 bora. Cadê, cadê? Não tem telecopo, não. Não tem telecopo, não. Não tem telecopo, não. E o Tito se levou no pé, mano? Calma, calma, mano. Mano, tá doido. Mano, consegue andar? Cadê, 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 cadê? Cadê tudo? Ai, meu Deus. Vamos ficar aqui no meio dos matos aqui, mano. Nossa, mano. Mano, eu acho que tá suave, acho que tá mais suave. Vamos fazer, vamos fazer. Quem quer botar guarda aí, parça? Vamos, 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 vamos. Mano, tá ligado, vocês vão ter atinando o mato aqui ferrou, né? É, mano. Cala a boca. Mas é isso, mano. Sai, 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 sai de fundo de fuga, não quero nem você não perde o volante, mano. vamos embora, vamos embora vamos embora calma aí, tontão, calma aí cadê o outro, tá com o pé machucado aí, pô, hein cadê o Fai, tá conseguindo o juiz não, mano? não consegui andar não entra aí, entra aí, entra aí, pô vamos embora, vamos embora, nossa, mano não vai nem aproveitar a moto, ô Daniel não vai nem aproveitar a moto que moto, doido, que moto, cês tão falando? eu fiz um corre de uma moto aí, mano a caramba a avenida porque ele mora não é nós vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora tá mais só eu não entendi o patrão pedra não funcionou aqui é cara é verdade nossa o complicado patrão só aqui para mim patrão é complicado mas eu vou relatar aqui um pouquinho tinha muita polícia velho milagre você não chorou né velho milagre do caramba nada com uma nossa foda só assim que ele cala a boca é uma habita com batalha da cara aqui está terrestre aí patrão aí patrão você sabe tirar a bala mano sabe que acho que a bala tá presa aqui ainda mano o brisa levar na verdade quando ela não tem uma remédio está local de hoje o que é que eu não quero saber nós vamos colocar essa bala aí na levantar essa bala aí no alicate do sol só chegar na quebrada aí você vai ver eu vou eu vou descer colocar o dedo aí ó você vai chorar com o sangue espirrar na sua cara sai fora ó mas tira a mão do logo do cátio tira a mão mano botão pipoca na sua cabeça não dá um mano também você não morreu já mano eu nunca vou me ver o que o que o patrão quer que eu coloque a mão com dele você também você é doido rapaz me respeita você é louco uma soube quieta aí vamos voltar para quebrada lá vem E aí